Meu nome é Favela, agora é sério. Um gás ali, Flávio Transporte. O senhor Flávio está ali na tesouraria e vai dar uma entrevista daqui um pouquinho ao jornal Agora é sério. Agora é sério. O senhor Flávio, bom dia, tudo bem? O senhor Flávio, recebemos a informação de que os pirueiros estão três dias sem receber? Não, não. O pagamento já foi efetuado. Agora, segunda-feira, eles estão recebendo o pagamento referente ao mês de julho. Está tudo em ordem já. Está tudo estabilizado? Tudo estabilizado? E quando que a frota nova da Flávio Transporte vai estar aí na cidade? Então, a gente está com a equipe na administração lá e eles vão estar resolvendo essa situação lá em relação a esses carros. Parece que estão vindo mais umas combis aí também, novas, mais algumas vãs. Mas eles estão mapeando lá para ver onde vão estar colocando esses carros. Aqueles veículos que estão estacionados ali no local, no endereço de vocês, elas vão estar circulando na cidade? Elas vão estar circulando. Elas vão voltar voltando para lá, como está colocando escolar, como está... Ah, vai estar blogando elas. É, a gente vai estar fazendo toda a adaptação, legalizando os veículos, depois... Nos próximos dias, as crianças vão estar usufruindo desses veículos adaptados, aí tudo? Eu não sei se nos próximos dias ou no final do mês, para o mês que vem. Mas esses veículos vão circular? Não, vão circular sim. Tudo bem então, Flávio, muito obrigado e bom dia. Nada, já estamos às ordens. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.